Só se é ti, primeiro é ti Não há nada muito óbvio, hoje um cervello poder acordar Vou beijar, vou dançar, vou curtir, até me cansar É toda noite, é toda noite Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha, vai em cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha, vai em cima e vai abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Eu quero ouvir toda a gente a cantar Esta moda que eu inventei Possuí um pólo de louros Até o pólo eu soltei Dançadeza, minha gente Dançadeza que eu quero ver Quem está triste fica com o teu carinho Não sabe, vai aprender Vai lá! Põe a mão na cabecinha Adorei a cinturinha Põe a mão lá na ferninha Vai aqui, vai abaixo, vai aqui, vai abaixo Põe a mão na cabecinha Adorei a cinturinha Põe a mão na cabecinha Vai assim e vai abaixo Vai assim e vai abaixo Epá, isso já parece um alô de zumba Uhau! Vamos todos dizer o au Pode ser? Um, dois, três Uhau! As vezes ganharam três melhores Põe a mão na cabecinha Adorei a cinturinha Põe a mão lá na ferninha Vem assim e vai abaixo Vem assim e vai abaixo Vem assim e vai abaixo Põe a mão na cabecinha Adorei a cinturinha Põe a mão lá na ferninha Vem assim e vai abaixo Vem assim e vai abaixo Vem assim e vai abaixo